Olá, eu sou Melissa Lorange e eu estou vendo nas cartas que no futuro só existirão dois programas na televisão, Supernatural e One Piece. Eu não sei se vocês sabem, mas eu gosto muito de tarô. E a carta da morte é uma carta que as pessoas têm um medo, né? Meu Deus, a morte! Mas a morte não significa necessariamente uma morte ou algo ruim ou uma desgraça. A carta da morte tem como um dos seus significados o fim de um ciclo e o início de outro, ou um fim de algo que precisava acabar porque afinal de contas todo mundo tem que morrer, né gente? Uma hora da vida, a gente morre. E pra que eu estou falando isso? Porque hoje eu vou tocar num assunto que é muito querido pelas pessoas, que é a morte de personagens e o fim de séries. Porque, gente, olha só, vamos todo mundo admitir que as coisas precisam acabar e os personagens precisam morrer. Eu que vejo muito anime, muito mangá e muita produção japonesa, estou acostumada já com as coisas acabarem, porque elas precisam chegar num final, porque elas são planejadas pra chegar num final. Tem mangaká que mata personagem a torto e a direito e não está nem aí. Enquanto essas produções ocidentais ficam com cuidado pra matar personagem e pra terminar as coisas, que é uma agonia, que eu não aguento. Por mais que a coisa seja grande, tipo Naruto, Naruto é enorme, né? Naruto são bilhões de temporadas, um monte de filler, mas é uma história com o objetivo de acabar. Ela foi iniciada e o objetivo dela é que ela acabe e que alguns personagens vão morrer no meio do caminho mesmo, porque afinal de contas é guerra. E guerra é assim. Já em quadrinhos e em séries americanas, principalmente, essa coisa de acabar, ela não é planificada. Ninguém pensa em quando vão acabar as histórias do Homem-Aranha, ninguém pensa em quando vai acabar a Grey's Anatomy. A maioria das séries, elas começam e não tem exatamente um objetivo final. Elas são pra contar uma história onde o final nunca foi planejado. Por exemplo, Grey's Anatomy. Grey's Anatomy está aí, eu não sei mais em que número de temporada, porque eu não acompanho, mas é uma história que fica, que fica, que fica, que ninguém tem um objetivo de aonde ela vai chegar. O que queremos contar com o final dessa história? Ela é uma história sem fim, infinita, pra sempre, que vai se produzindo coisas e plots eternamente. Eu acho isso insuportável. Tem gente em loja, tem gente que gosta, mas vamos pensar em como que isso cria um vício narrativo da gente, de ficar aceitando o prolongamento das séries, de eterno, enquanto a gente podia terminar essa história e começar a acompanhar outra? Acho que o principal exemplo que eu tenho disso é Supernatural. Supernatural poderia perfeitamente ter terminado na quarta temporada, e tá, sei lá, na décima segunda. Tem tipo o triplo de temporadas do que deveria e poderia. Porque Supernatural, mal ou bem, foi uma história com o objetivo de terminar em determinado momento. E aí que ela ganhou uma cicada, depois outra cicada, depois outra cicada, e a gente tá agora com um fandom que fica sustentando uma série que não tem mais razão de ser. Desculpa se você gosta de Supernatural. Supernatural não tem razão de existir. Ai, mas eu me divirto. Que bom, amiga. Mas vamos deixar as coisas acabarem? Let it go, let it go, sabe? A Elsa já disse, é necessário admitir que a série tem que acabar, que não tem mais pra onde ir, gente. Que não tem mais o que fazer. Ai, mas a décima temporada... Caguei, amigo. Caguei que você gostou da décima. Até a décima teve um monte de coisa que a gente tava batendo com a cabeça na parede. Monstro que morre com água sanitária, gente. Que morre com água sanitária. E eu poderia dar outros exemplos como How I Met Your Mother, que claramente teve mais temporadas do que poderia ter. Onde os anos iam passando e cada vez era mais inexplicável como tinha os filhos daquela idade, naquela época. Porque o que acontece? O produtor vê que uma coisa fez sucesso e ele se agarra nesse sucesso, nessa forma, vira chupando aquela bosta até você não aguentar mais. E aí, quando você não aguenta mais, vem um final merda. E é isso que a gente não pode ter séries com potencial pra acabar bem com o final merda, porque as pessoas ficaram lá vampirizando as séries, os personagens, os atores, até não poder mais. É tipo um latifúndio de produção cultural, onde você planta várias coisas, aí você descobre como vai dar certo, você destrói todas as outras, e vai plantando, 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 até o solo não aguentar mais. Sim, eu fiz comparações de agro. Agro não é legal. Vamos liberar os atores pra fazer outra coisa? Vamos liberar o elenco de The Walking Dead pra ir embora? Vamos liberar o elenco de The Game of Thrones pra também fazer outra coisa na vida deles? Quer dizer, menos o John John, que ele é um péssimo ator. Vamos deixar essas pessoas fazerem outra coisa? Você gosta dos personagens? Eu sei que você gosta dos personagens, você tem afeto pra aquela história, mas ela vai acabar e você é um adulto, né? Ou talvez um adolescente, ou uma criança. Foda-se, lide com isso. E além de séries morrerem, personagens precisam morrer. Precisam. Recentemente, a Marvel fez um ótimo arco para matar o Wolverine. Ela não só fez um ótimo arco, como ela providenciou uma Wolverine pra substituir o Logan na equipe, e o velho Logan do futuro, sei lá de onde, que chegou pra também substituir o Wolverine. Então, na verdade, você tem dois Wolverines, um idoso e uma mulher. E, assim, o velho Logan parece muito com aquele personagem do filme do Logan, com o último filme do Logan, que é absolutamente maravilhoso. E aí a Marvel vai lá e mata o Wolverine, porque uma hora isso tinha que acontecer. O cara tá aí há 100 anos vivendo, né? Tá infeccionado com o adamante, já tá dando problema na vida dele, o fator de cura não dá mais conta e ele morreu. Ah, mas espere, nós não podemos ficar sem o Wolverine. Não dá pra substituir o Wolverine por uma mulher e um idoso, tem que ter o Wolverine. Porque o fã é muito chato. O fã, ele não aprendeu a deixar as coisas morrerem. O fã precisa do Logan que ele conhece, e ele não vai admitir que esse Logan não exista, por mais que você mude completamente o roteirista. Ele precisa daquele, é um apego que a pessoa tem. Então, já estão discutindo ressuscitar o Wolverine. Assim como ressuscitaram a Jean Bray inúmeras e inúmeras vezes, gente. Tem tanta Jean Bray. E isso a gente tá falando de X-Men, que tem tanto personagem, que não precisa você ficar ressuscitando o personagem. Isso vai dar atenção pra personagem. Eu, por exemplo, adoro as Kuko, as irmãs Stepford. Mas elas não conseguem ter espaço, porque sempre ressuscitam a Jean Bray pra ser a grande psionica. Eu sei que a Jean Bray é uma personagem com bastante carisma e as pessoas gostam dela. As pessoas, eu não. As pessoas gostam dela, mas, gente, ela morreu. Admitir que ela morreu. E segue a vida. Porque se os fãs de Naruto podem lidar com mortes muito traumáticas dos personagens deles, você também pode lidar com a morte da Jean Bray muito bem explicadinho. E com um plot que faz todo sentido, gente. Aceita e segue que os personagens também precisam lidar com a morte dos outros personagens. É assim que a gente cria histórias mais profundas e mais interessantes. E outra coisa em quadrinhos que é muito curiosa são os reboots. Porque você precisa ficar dando inúmeros reboots no universo pra poder manter as coisas coesas, porque os personagens estão vivos, há 70 anos. Daqui a pouco o Batman tá fazendo centenário, combatendo o crime em Gotham. E ele não envelhece, né? Porque, afinal de contas, como é que eu vou envelhecer o Batman? Então você fica contando anos e anos e anos e anos e anos histórias com o Batman com a mesma idade que qual é. A gente não sabe muito bem, né? Às vezes parece que tem 30, às vezes 40, às vezes 50. A gente não sabe quantos anos tem o Batman. Quantos anos tem o Batman? Não sei, é uma dúvida minha. Se você sabe, bota aqui nos comentários que eu tô com essa curiosidade. Era só isso que eu tinha pra dizer. E este canal também um dia vai morrer, porque, gente, tudo acaba. Principalmente a minha paciência, que é desse tamaninho. A gente se vê no próximo vídeo e eu vou sair por ali. Obrigada. E, menino, esqueci de botar anel hoje. Não botei cordão. Eu não estou pobre. Estou apenas trajando esta pequena pulseirinha. E vocês deem isso por satisfeito, tá? Não gostou, paga novas bijuterias pra mim. Eu, hein? Povo crítico. E, menino, esqueci de botar anel hoje. E, menino, esqueci de botar anel hoje.